Música 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 A resposta é sim, não, e você diz a minha palavra Eu deixo tudo aqui, e tu sem você não dá Me leva na massa, me importa o que eu não posso é ficar sem você Eu te adoro, sem ti não sei me querer Tirei-me aonde você for, na guerra em você Pra eu não perder nenhum dos seus abraços Pra tocar seus lados posso ser batom Eu sou consciente como um sonho E se achar desse jeito, eu ocupo espaço E não posso ser salto dos seus sapatos Ou uma capaça seja a solução Pra tocar do lado no seu coração E não posso ser carregue em seu braço Sonho de um cheiro de abraço Pra tocar seus lados posso ser batom Eu sou consciente como um sonho E se achar desse jeito, eu ocupo espaço E não posso ser salto dos seus sapatos Ou uma capaça seja a solução É um capaça...